Bom dia, meu nome é Quitéria, foi a Zé falar da casa da dona Sônia que me mandou. Como é que você consegue ser maldade embora em três horas, Quitéria? Não foi para maldade não, Zé, foi só um jeito. Mas ela se dispensou com razão, você estragou o objeto dela. Eu fui só tentar tirar direito o pó que estava acumulado aí. Achou. Mas não precisa botar força para tirar a poeira. Mas não era poeira, Zé, era pó. E tem diferença? Uai, se tem, você não sabe disso? No olhar parece tudo a mesma coisa, mas na formação é diferente. O pó é assim, formado pelas coisas invisíveis que dá no ar. E aí fica visível embaixo da cama, em cima dos móveis, entende? Agora já a poeira não. A poeira vem assim, de um acontecimento. De uma coisa que acontece na casa, assim. Uma toque de geladeira, uma festa, assim, de uma bagunça, você entendeu? É, mas de qualquer forma você botou muita força e quebrou. Ela ficou brava, né? Porque parece que o objeto era da bisavó da avó dela, sei lá. Ah, elas têm muito apego nessas coisas de família, né? Se for por isso mesmo, porque o objeto era feio de doente, tinha nem precisão de ir na sala. Ah, e agora você está sem emprego de novo, hein, Quitéria? Dona Anícia? Bom dia, meu nome é Quitéria. Foi a Zé falar da casa da dona Sônia que me mandou. E aí, eu vou fazer a casa da dona Sônia que me mandou. E aí, eu vou fazer a casa da dona Sônia que me mandou.